Meu coração tropical O céu é um pernão Que a vincéria Que a vincéria É um pincel O céu é um pincel O céu é uma granada De sonhar Por você é o seu portário preço Vou partir as geleiras da solidão E buscar a mão no mar Me arrastar até o mar Procurar o mar Mesmo que eu mande em garrafas Vistagens do mar ou do mar Meu coração te ouvirá Partirá esse gelo e dar Com a garrafa de mar Eu quero que as vagas partiduá Nova canada de Espanha E as vagas partiduá Com a garrafa de mar Com a garrafa de mar Com a garrafa de mar E as vagas partiduá Com a garrafa de mar 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 Com a garrafa de mar